Investimento em habitação para realizar o sonho da casa própria. 97 famílias de Cianorte recebem os títulos de regularização fundiária do governo do Estado. Fronteira do Paraná bem vigiada. Polícia Estadual tem apoio do Ministério da Justiça para combater crimes organizados e transnacionais. Outono. Um corredor de árvores vermelhas em Curitiba atrai turistas e vira cenário para fotos da estação. E às vésperas do Dia das Mães, a gente vai conhecer a história de mulheres que enfrentaram diferentes desafios para ter e criar os filhos. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo. Quase 100 famílias de Cianorte receberam a matrícula dos seus imóveis. O município também vai ganhar investimentos de mais de 30 milhões de reais para saúde, meio ambiente e infraestrutura. A iniciativa do governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná, distribuiu títulos de regularização fundiária para 97 famílias de Cianorte, que vão poder ter, finalmente, o registro de propriedade de suas casas. É uma grande alegria, né? Porque faz muitos anos que era tudo enrolado, né? Agora, graças a Deus, a gente vai ter a oportunidade de pegar o documento, né? A gente estava sem segurança, né? Sem documento. Agora, agora eu estou alegre. A distribuição dos títulos irá atender cerca de 16 mil famílias em todo o Paraná. A iniciativa tem um investimento de 3 milhões e 600 mil reais e já ajudou 1.700 pessoas que não tinham os títulos de regularização fundiária. O programa Casa Fácil, ele foi construído para que a gente pudesse atender a todos os paranaenses, né? Nas suas necessidades de moradia. E entre elas, além da construção de novas casas, existe uma necessidade de mais de 200 mil famílias no Estado que têm as suas propriedades e ainda não têm o documento, não têm a escritura, a propriedade do imóvel. Então, faz parte desse programa estar no guarda-chuva, né? Além do condomínio do idoso, além do programa Casa Fácil Valor de Entrada, que também aqui em Cianorte nós já temos 600 unidades autorizadas. O governador autorizou agora mais 400, serão mil casas construídas aqui, onde o governo entra com o valor de entrada para auxiliar as famílias a realizarem o sonho da casa própria. Então, são programas muito importantes que atendem a todos os paranaenses, desde o mais humilde ao mais idoso. Com a sensibilidade do governo, foi liberado mil casas. E será? Nós temos um déficit hoje de rendas até 2 mil reais de aproximadamente 1.350 famílias. Quer dizer, nós estamos atendendo aí 80% das famílias com baixa renda. Então, é esse olhar realmente para as pessoas que precisam, que o governo do Estado tem e a gente também tem junto aqui da nossa cidade e os prefeitos da região também muito focados nisso. O governador Carlos Massa Ratinho Jr., que esteve presente no evento, destacou a importância do projeto para a diminuição do déficit habitacional do Estado. No Paraná, todos são 16 mil famílias. Nós estamos regularizando pessoas que moravam há 10, 15, 30, até 40 anos, como nós vimos em Moreira Salles, que tinham o seu patrimônio, né? E não tinha essa documentação, a regularização, a escritura. Então, nós estamos fazendo isso no Paraná inteiro. É o maior programa da história do Paraná de regularização fundiária e faz parte dessa visão social que nós temos, o governo tem, de poder melhorar a vida das pessoas, dando a oportunidade de elas terem o seu patrimônio, aquilo passar para os seus filhos, para os seus netos e assim por diante. No mesmo evento, o governador também anunciou um pacote de 30 milhões e 400 mil reais em investimentos do governo do Paraná para o município. Nós temos aqui o parque urbano, pavimentação, o AME, como eu falei, e tem uma série de outros investimentos que faz parte desse pacote. E o mais robusto de todos esses é a construção de mil casas aqui em Cianorte. Um investimento de 140 milhões de reais, aproximadamente. A prefeitura fez agora a aquisição da área, a regularização dessa área para que a gente possa fazer os investimentos. Já fez um chamamento público para 600 casas e agora foi autorizado fazer um chamamento público para mais de 400 casas aqui em Cianorte. Durante a visita ao Noroeste, o governador aproveitou para sobrevoar e conferir as obras de duplicação da PR-323. A duplicação de 4,5 km da rodovia no perímetro urbano de Humuarama atende a uma reivindicação antiga da população. A obra já está na metade. A PR-323 é um dos maiores eixos rodoviários do Paraná e a duplicação vai trazer mais segurança e fluidez no trânsito além de desenvolvimento econômico. As novidades tecnológicas chegam tão rápido para o consumidor final que é comum a gente ter em casa algum aparelho eletrônico que fica sem uso. Eles acabam encostados porque muita gente não sabe o que fazer, onde fazer o descarte correto desses equipamentos. Para quem é aqui da capital, amanhã, sábado, vão ter vários pontos de coleta espalhados pela cidade para quem quiser se desfazer dos eletrônicos que estão sem uso. Amanhã é dia de mutirão para recolher equipamentos eletrônicos em Curitiba. Aparelhos sem uso e até mesmo quebrados podem ser entregues das 9 da manhã às 3 da tarde em diversos pontos da cidade. São eles Parque Barigui, Parque Bacacheri, Administração Regional do Cajuru, Parque São Lourenço, Parque Tingui, Praça Desembargadora Armando Carneiro, Praça Capão Razo, Praça Menonitas e Praça Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O recolhimento é feito todo primeiro sábado do mês e ajuda a dar destinação correta aos equipamentos. O Ministério da Justiça divulgou um balanço de 3 anos da operação do projeto Vigia na fronteira do Paraná com a Argentina e o Paraguai. Desde 2019, o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas prendeu 953 pessoas, apreendeu 159 toneladas de drogas, 256 armas, 95 milhões de maços de cigarros e 194 embarcações, além de eletrônicos e agrotóxicos. O projeto é uma força-tarefa que reúne polícias militar, civil, científica e penal, além das Forças Armadas, Polícias Federal e Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, IBAMA, Receita Federal e Agência Brasileira de Inteligência. A operação tem trazido mais segurança para regiões oeste e noroeste do Paraná e provocado impacto na segurança de todo o Brasil, uma vez que a entrada de armas e drogas no país tem sido fortemente coibida na fronteira. O Dia das Mães é no próximo domingo, então a gente vai contar a história de duas mulheres que superaram diferentes desafios para realizar o sonho de ter filhos. Entre os problemas para engravidar, riscos na gestação, ausência paterna e dificuldades financeiras. Elas também representam milhões de mães brasileiras que lutam para ter e criar seus filhos. A Gisele tentou engravidar durante seis anos. Foi um período difícil, mas esse Dia das Mães, ela vai comemorar com a pequena Isis no colo. Será que é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Mas foi uma alegria muito grande, um sonho realizado. Enquanto o marido trabalha, ela se dedica integralmente em cuidar da filha, que está com sete meses. O que eu sinto muito, assim, é o sentimento de responsabilidade, principalmente em questão de criação, né? Eu vejo que a responsabilidade de você criar um ser humano, né? Uma pessoa melhor, uma pessoa, assim, principalmente para esse mundo, né? Eu sinto, assim, bastante responsabilidade, sim. Dona Cleonice também vai passar o Dia das Mães em família. Aos 51 anos, ela tem seis filhos e sete netos. Eu tive a minha primeira filha com 14 anos. 14 anos, engravidei dela, tive ela com 15 anos. Daí eu tive ela com 15 anos, eu fui pai e mãe dela. Daí eu tive que parar com os estudos, com meus estudos, porque daí a minha adolescência, por causa que daí eu tinha que trabalhar para poder sustentar a minha filha, né? Dona Cleonice representa uma parcela importante de mulheres brasileiras que chefiam os lares e cuidam dos filhos sozinhas. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelam que entre 2001 e 2009, última pesquisa do IPEA, o número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres subiu de 27 para 35%. São quase 22 milhões de famílias que identificam em alguém do sexo feminino a principal responsável pelo lar. E é trabalhando como recicladora que essa mãezona sustenta a família. Ela que começou recolhendo lixo na rua, abriu o próprio barracão de reciclagem e hoje emprega cinco funcionários. Quando o sustento para a casa vinha das ruas, muitas vezes Dona Cleonice precisou levar a Thalia, então bebê, junto com ela no carrinho da reciclagem. Hoje, com 25 anos, Thalia é cheia de elogios à mãe e a tudo que ela representa. Quando a gente mais precisava era a minha mãe. A gente não teve o apoio do meu pai, só da minha mãe, realmente. Depois de grande que meu pai veio aparecer, mas o nosso apoio até hoje é minha mãe e continua sendo. Neste domingo, sua maior alegria é estar cercada de todos os filhos que ela sozinha sustentou, educou e criou com muito amor. Meus filhos hoje em dia têm saúde, meus filhos hoje em dia são alegres, meus filhos hoje em dia têm os filhos deles. Eu sou mãe de volta pelos meus netos, eu sou a mãe mais feliz do mundo, mais feliz do mundo. Eu sou a mulher e a mãe mais feliz do mundo porque eu tenho meus filhos comigo. E parabéns para todas as mamães. A gente volta e vai ver como vai ficar o tempo amanhã. O sábado vai ser de novo de estabilidade. Vamos dar uma olhadinha então como está o nosso mapa hoje. Olha só, na faixa norte o sol aparece, nas outras áreas ele também aparece, mas entre nuvens. O dia começa com friozinho, mas não tem previsão de geadas amanhã. Entre o centro-sul e o leste do Paraná, o começo da manhã deve ter nevoeiros. Só mesmo entre a região metropolitana de Curitiba e o litoral é que pode ter alguma garoa, principalmente nas áreas da Serra do Mar. No interior, volta a esquentar aos poucos. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Francisco Beltrão, mínima de 11, máxima de 22 graus. Ubiratã, mínima de 12, máxima de 25. E Matinhos, no litoral, tem mínima de 16 e a máxima não passa dos 21 graus. Alto Piquiri, tem mínima de 13, máxima de 26 graus. Em Faxinal, mínima também de 13, a máxima chega só aos 22 graus. E aqui na capital começa com 14 de mínima e pode chegar aos 20 graus amanhã. A ecoterapia, que é aquele método de terapia com cavalos, faz muita diferença no desenvolvimento da coordenação motora e no desenvolvimento da musculatura de quem tem alguma deficiência cognitiva. Em São José dos Pinhais, o amor de uma jovem por cavalos crioulos fez nascer um projeto de ecoterapia e equitação lúdica. Samuel tem 8 anos de idade e desde os 4 frequenta esse centro equestre para praticar ecoterapia. Ele nasceu com paralisia cerebral e as atividades com o cavalo ajudam a desenvolver as funções cognitivas. Quando ele começou na ecoterapia, ele não conseguia controlar muito bem o tronco. Daí ele começou a se equilibrar melhor através do cavalo. Na época ele não andava tão bem sozinho assim. Agora ele já anda bem melhor sozinho. Ele tem o desequilíbrio, cai um pouco, mas é bem menos do que antes. Atualmente o projeto atende 46 crianças e adolescentes. Cada sessão é semanal e tem duração de uma hora. Cada vez que o cavalo dá uma passada, ele faz um estímulo. Então faz aquelas curvinhas que a gente faz em cima do cavalo. Aquilo é estímulo que vai através da coluna, porque há uma conexão entre a coluna do cavalo e a coluna do ser humano. Então os estímulos vão através da coluna, atinge a primeira parte que é o cerebelo, onde está a coordenação motora e o equilíbrio da criança ou do ser humano em geral. E aí vai despertando caixinhas nos célebres, que a gente chama, através da sinapse. As sinapses são aqueles choquezinhos entre os neurônios, que isso se intensifica na hora da passada do cavalo. A alegria estampada no rosto dos praticantes durante o primeiro contato com os cavalos inspirou o nome do projeto, Eco Sorriso. Localizado em São José dos Pinhais, o Eco Sorriso oferece ecoterapia para potencializar a vida social, familiar e escolar de crianças e adolescentes com autismo ou alguma deficiência. Samuel, antes, ele não caminhava. Ele apenas tinha o movimento de engatinhar e também fazendo o rolamento do engatinhar. E aí com a gente, na ecoterapia, foi um dos processos que teve para ele começar a caminhar. Então ele descia do cavalo, a gente fazia todo o alongamento dele para que ele caminhasse sozinho. E hoje ele corre e caminha sozinho, levando a égua para as cocheiras, para desensilhar. Por ser uma terapia de alto custo, as sessões são subsidiadas total ou parcialmente por doações de empresas e pessoas físicas. A expectativa é dobrar o número de atendimentos a partir do ano que vem. Os benefícios que tudo isso traz, tanto para a criança como para a família em geral, é justamente isso, né? A socialização da criança na família, na escola, na parte educacional também. A memória deles é muito grande a partir do momento que o cavalo faz esse movimento. Então os benefícios são muito grandes para a criança e também para a família. Bem bacana, né? Cerca de 500 pessoas já foram atendidas pelo projeto. E não são só crianças, idosos que sofreram um AVC, por exemplo, também conseguem ótimos resultados com a ecoterapia. Nas redes sociais você encontra mais informações sobre o trabalho e como fazer doações para o projeto Eco Sorriso. Tem uma rua aqui em Curitiba que vira ponto turístico somente durante o outono. É o corredor de árvores vermelhas do Moçunguê que está exuberante. Quem quiser aproveitar para registrar uma cena típica de outono, a hora é agora. Um cenário de tirar o fôlego. Durante a estação mais charmosa do ano, a rua Deputada Heitor Alencar Furtado, em Curitiba, torna-se simplesmente a Rua do Outono. Nessa época, o local atrai muitas pessoas interessadas em registrar esse charme todo. É o caso do fotógrafo Ricardo Marajó. Eu registro aqui já faz uns 4, 5 anos e todo ano eu venho registrar para tentar capturar uma coisa diferente, uma foto diferente. Aqui é bom fotografar por causa da beleza das árvores, né? E a gente compõe com pessoas passando, o ônibus mesmo, o expresso mesmo, rende sempre fotos bonitas. Quem garante esse cenário todo especial são os liquidâmbares, árvores nativas da América do Norte. No outono, suas folhas ganham tons avermelhados, que são a cara da estação, e que fazem o maior sucesso por aqui. É um lugar muito bonito, com muitas áreas verdes, com essas árvores que nessa época do ano começam a ficar uma cor mais avermelhada, é um aspecto muito bonito, e fica muito boa as fotos, é uma paisagem muito linda. As árvores com folhas em forma de estrela foram plantadas há pouco mais de 20 anos pela Prefeitura de Curitiba, e a estimativa é que o local concentra cerca de 850 liquidâmbares. As árvores transformaram a região em um verdadeiro ponto turístico e enchem os olhos de quem passa por aqui. Ah, eu acho que essa rua, ela traz o outono de uma forma muito viva para a vida da gente. E apesar de eu morar em Curitiba, todo ano eu gosto de vir, porque a cada ano as árvores mostram uma coloração diferente, a rua tem uma atmosfera diferente, a gente vê as famílias finais de semana passeando, trazendo seus pets, então acho que a rua traz esse momento de encontro mesmo, e que marca muito essa estação do outono que eu adoro, e que eu acho que é uma estação que te traz memórias bonitas, e o friozinho gostoso, então acho que é uma rua bem marcante em Curitiba. O local para lá de Instagramável virou o ponte de quem quer garantir uma foto bonita para as redes sociais, e tem gente inclusive que traz até os pets para cá. A Eriê caprichou nos registros da Paulinha, essa pincher de 11 anos, e o Vinícius também aproveitou o cenário para garantir aquela selfie com o Zion. Ficaram ótimas as fotos, são fotos naturais, foto pousada nem nada, então ficou bem legal. Pena que tudo que é bom dura pouco, não é mesmo? O tapete vermelho, que já se forma na canaleta de ônibus, anuncia que logo, logo, o cenário por aqui será outro, mas corre que ainda dá tempo de você curtir esse clima de outono. O convite fica aí para que todo mundo venha e possa curtir a natureza, a textura, a coloração das árvores que vai mudando. Acho que esse movimento outonal todo também é um movimento que a gente traz internamente para a vida da gente, de que a gente pode fazer grandes movimentos. A gente volta e vai direto, dá uma olhadinha lá nos destaques da Agência Estadual de Notícias. Fórum de Turismo Rural da Expoengá mostra que há espaço para desenvolvimento no campo. Um dos temas abordados foi o programa de roteiros turísticos em cidades menores, elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, como a Rota da Lavanda, que passa por Palmeira, Carambei, Londrina e o Moarama. Outros exemplos citados no evento foram uma vinícola em São José dos Pinhais, que recebe turistas para fazer passeios guiados. E o turismo rural na cidade de Urubici, importante destino na Serra Catarinense. O turismo é uma importante fonte de renda para as famílias do campo. Até o dia 15 de maio, serão mais 50 iniciativas de difusão do conhecimento e de intercâmbio de experiências no setor. Lá no site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. E como a gente falou, até o dia 15 de maio, Maringá volta a ser palco da Expoengá. A exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial é um evento com programação para toda a família e que movimenta o agronegócio paranaense. A cerimônia de abertura da Expoengá marca a volta do evento após dois anos de paralisação por conta da pandemia de Covid-19. A Expoengá deve receber cerca de meio milhão de visitantes até o dia 15, quando será o último dia da feira, e 1.300 expositores de áreas como indústria, comércio, serviços, gastronomia, entretenimento, pecuária e pequenos animais devem participar dessa exposição. A tradicional exposição de Maringá, que já está na 48ª edição, vai até o dia 15, quando será o encerramento. E hoje, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. esteve na cerimônia de abertura, onde destacou a importância da feira para a região. Feliz demais de poder, depois de dois anos, voltar até a nossa Expoengá. A Expoengá, que é uma das maiores feiras de agronegócios do país, que, inclusive, ajuda a abrir o calendário de exposições a nível nacional, e que gera muito negócio. Além da parte festiva, do entretenimento, das famílias terem a oportunidade de vir passear, se divertir, tem a parte de negócios e tem a parte da tecnologia, de novas tecnologias para a agricultura. O evento também vai contar com uma série de atrações musicais. Hoje à noite, tem show de Zé Neto e Cristiano, Ciro Neto e Manuel. Amanhã, sábado, dia 7, os shows serão de Tiaguinho, Israel e Rodolfo. No domingo, dia 8, Fernando e Sorocaba, Mayara e Maraíza embalam os visitantes da Expoengá. Na segunda-feira, tem Luan Santana. E nos próximos dias, teremos shows de Os Barões da Pesadinha, Gustavo Lima, Denis DJ e Kevin Ucriss. E nos dias 14 e 15, os dois dias últimos de evento, serão realizados rodeios para os visitantes acompanharem. A Expoengá segue, então, ao longo desses dias, movimentando milhares de turistas e visitantes aqui na região de Maringá. Para mais informações, acesse o site da feira, que é o www.expoengá.com.br. De Maringá, Bruno de Oliveira. Fim de semana chegando, hora de conferir a nossa agenda cultural. E quem traz os destaques para a gente é o Vinícius Carrasco. Oi, Vini, o que tem no fim de semana? Olá, Gizaia, a todos. Eu adianto que tem diversas opções de lazer e cultura pela capital e também pelo interior do estado. Começando aqui por Curitiba, estreia amanhã no Teatro Regina Vogue, A Arca de Noé, peça inspirada em canções de Vinícius, de Moraes e Toquinho. E o mais legal, além da capital, o espetáculo vai passar por outras sete cidades do Paraná. Informações das datas em cada cidade no site mrgcultural.com.br. Depois de apresentar o show Claro Movimento pela primeira vez fora do Brasil, o Grupo Fato encerra sua turnê aqui em Curitiba. Amanhã, no Centro Cultural do Sistema FIEP, é a última apresentação. E o melhor, com entrada gratuita. Detalhes nas redes sociais do grupo. E olha só, últimos dias para conferir a exposição Da Vinci Experience e suas invenções, em cartaz no Museu Oscar Niemeyer. A mostra apresenta a trajetória de Leonardo Da Vinci, uma das mentes mais brilhantes da história e de forma interativa e inovadora. É até domingo, programe-se. E domingo é Dia das Mães e nada melhor que celebrar com música. A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um concerto especial em homenagem a elas. No programa estão três composições de Heitor Villa-Lobos, um dos maiores compositores do país. Os ingressos estão à venda no site Ticket Fácil e também na bilheteria do Teatro Guaíra. Falando agora em interior, o projeto cultural gratuito Minha Biblioteca Viva percorre, de maio a outubro, municípios aqui do Paraná, com a intenção de incentivar a leitura, revitalizar as bibliotecas de escolas públicas e democratizar o conhecimento em cidades com menos de 20 mil habitantes. A iniciativa tem ainda oficinas para estudantes, professores e gestores escolares, rodas de leitura, contação de histórias e doação de livros. Entre as cidades estão Faxinal, Tibagi, Serro Azul, Carlópolis, Bituruna, entre outras. Mais detalhes nas redes sociais. Para finalizar, no norte do estado, em Londrina, começa na semana que vem o Londrix Festival Literário. Em sua 17ª edição, ele chega como um dos mais importantes eventos literários nacionais. A programação vai de 9 a 15 de maio, promovendo a literatura e incentivando formas de difundir e consolidar o hábito da leitura. Vale a pena. Informações no site do festival. Eu fico por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos. Xizá! Obrigada para você também. E a gente também fica por aqui. Você já sabe, lá no site da TV dá para assistir a nossa programação ao vivo. Fique ligado nas redes sociais, lá tem os bastidores, você pode dar sugestões, rever as matérias e ainda pode baixar e compartilhar os nossos conteúdos. Pelo QR Code que aparece aí na tela, você também confere o canal da TV no YouTube. Uma boa noite, fiquem bem até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri